A mulher foi encontrada morta dentro de casa aqui no bairro Bela Vista, zona sul de Terezina. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com um tiro na cabeça. Os policiais da delegacia de homicídios ficaram na casa por quase duas horas. A vítima foi identificada como Esterlânia Rodrigues, de 27 anos. Foi encontrado o corpo com um disparo de arma de fogo, né, compatível, né. Agora, evidentemente que só os exames periciais e o legista vai responder os questionamentos do delegado Robert, que é o delegado de plantão. Chamamos a perícia criminal, tá fazendo todos os exames, entendeu, e aí vamos fazer todos os levantamentos necessários.